Então vamos lá, nós temos que passar agora essas informações nos dados, tá? Então eu preciso trazer todas essas informações aqui para os dados, porque os dados não vão exibir essas informações que eram das tarefas, sim agora essas informações da conta. Então nós temos o seguinte aqui, eu vou mostrar descrição, vamos colocando aqui então na ordem, né? O ID eu vou deixar lá em cima, depois eu vou colocar descrição. Aqui pode ser tanto a variável quanto o elemento que busca direto, eu vou colocar as variáveis. Depois da descrição, nós vamos ter o nome do fornecedor, então é nome fora, o nome da variável que pega ele. Pronto. Depois do, isso vai seguir nessa ordem aqui, tá? Nós vamos ter o valor, só que aí é o valor já formatado, que é o valor F. Então valor, aí ele vai mostrar o valor da conta já totalmente formatado aqui para mim. Depois do valor, nós temos a data de vencimento e a frequência. Então vencimento, vou colocar os dois aqui, aí frequência. Só que vencimento já é a data também formatada, vocês têm que lembrar disso. Ah, mas aí depois? Não, tudo bem, por enquanto é isso mesmo. Na hora da edição é que eu tenho que pensar em uma segunda condição, mas nós já chegamos lá. Frequência. Eu tenho que pegar o nome da frequência, porque também vem de uma tabela, que pode ser diária e assim por diante. Então eu nem lembro que eu tinha feito essas frequências aqui, ó, que eram contas recorrentes, né? Então eu tenho essa instrução aqui nele, ó. Não lembro disso. Isso aqui tinha no sistema financeiro, assim como parcelamento, baixa, parcial, né? Que são coisas que aqui eu acabei não colocando, mas se você achar interessante, pode colocar lá. Porque às vezes ele tem um aluguel aqui e ele tem que pagar aquela conta todo mês. Não precisa ficar cadastrando. Ele deixa ela como mensal e ela vai ficar recorrente, tá? Então fica interessante para nós podermos trabalhar isso dentro do projeto. Dando sequência lá, vamos lá. Depois de frequência, arquivo e pago. Então nós vamos colocar aqui o arquivo, que é a foto. E ele vai receber a variável arquivo mesmo, né? Que é o que está salvo lá no banco de dados aqui, ó, dentro da tabela. Eu não coloquei como foto somente porque poderia subir um arquivo também zip ou um pdf ali a partir do sistema. Então vamos colocar aqui arquivo e depois se está pago ou não. Embora todos que ele for mostrar, né? Nós já sabemos que está como não, porque eu já filtrei lá em cima isso. Então esse pago aqui, ó, todas vão aparecer não. É usuário que cadastrou essa conta pagar e usuário que deu baixa, caso ela tenha sido dado baixa ainda. Tudo isso tem que ter aqui, ó. Usuário cad, que deve ter uma variável que se chama isso. Está vendo, ó. E aqui usuário baixa. Isso vai ser mais para nós mostrarmos na descrição da conta, tá? Que vai ter que ter isso aqui, ó. Porque quando ele quiser visualizar a informação de uma conta, ele tem que saber quem cadastrou aquela conta e quem deu baixa nela. Embora a opção de dar baixa não vai ser possível ser visualizada aqui no nosso projeto, porque ele não mostra as contas que estão pagas. Eu até poderia pensar em alguma condição ali para poder exibir isso, né? Eu vou verificar depois se é interessante ou se nós criamos depois, a partir dessa, uma listagem com as contas pagas. Que aí ele pode visualizar informações, por exemplo, de quem deu baixa numa conta ou alguma outra coisa, se necessário. Mas eu já já penso nisso aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui, ó, para a próxima opção. Que é a data em que ela foi cadastrada. A igreja que ela pertence não precisa, então é só isso. Só a data. E a data deve estar aqui embaixo formatada. Aqui é a data F. A data da baixa também é interessante, hein? É verdade. Então, vamos fazer as duas. Ele vai ter a data de cadastro, que é a data F. E se eu precisar de mostrar quando foi dada a baixa, eu coloco aqui, ó. Data baixa. Aí ele recebe data baixa F. É assim que eu sei qual usuário concluiu aquela confirmação daquela conta e qual dia que ele fez essa conclusão.